A Rússia é o maior país do mundo, a China o mais populoso, e os Estados Unidos o mais rico. Depois deles, veio o Marrocos, que não é exatamente uma superpotência global, mas é um dos lugares mais importantes do mundo por causa do fósforo. O elemento químico fósforo é fundamental para a civilização. As plantas precisam dele para crescer, e nós precisamos das plantas para comer. O solo naturalmente contém fósforo para as plantas, mas todos os anos, parte dele vai embora através da erosão ou quando colhemos as plantas que o absorveram. Por isso, precisamos adicionar mais fósforo ao solo, o que normalmente é feito utilizando cocô de animais que comem essas plantas. O problema é que não existe cocô suficiente para reabastecer todo o fósforo que precisamos para continuar plantando comida para uma crescente população. Felizmente, algumas rochas são muito ricas em fósforo, e o Marrocos é o lar da maioria delas, pelo menos das que podemos alcançar, já que o resto está distante, no fundo do oceano. Essas rochas fosfáticas se formaram ao longo de milhões de anos, à medida que micro-organismos que viviam no oceano morriam e seus corpos, ricos em fósforo, afundavam em direção ao fundo do mar. E isso aconteceu por todos os oceanos, mas o fósforo concentrou-se no fundo do mar apenas em alguns lugares muito especiais. Nesses locais, haviam toneladas desses micro-organismos, não haviam rios que teriam diluído o fósforo com outros sedimentos, e correntes oceânicas ocasionais, que levavam embora os sedimentos mais leves que não continham fósforo. Essa rara combinação de fatores permitiu que os sedimentos ricos em fósforo se concentrassem em rochas de fosfato, que, coincidentemente, ficavam num antigo oceano que cobria o que é hoje o Marrocos. Como resultado, o Marrocos dos dias atuais tem quase 3 quartos das reservas mundiais acessíveis de rocha fosfática. Isso é uma concentração inédita de um recurso importante em um único país. Tudo bem, a China tem mais metade de terras raras do que qualquer outro país, mas isso é apenas cerca de um terço das reservas mundiais. E a Arábia Saudita e a Venezuela têm mais petróleo do que qualquer um, mas cada um deles tem menos de 20% das reservas mundiais. O Marrocos tem tanto fosfato de rocha que, sem as suas reservas, a humanidade não tem o suficiente para durar sequer 100 anos. E mesmo que o Marrocos seja bonzinho e compartilhe com todo mundo, a humanidade ainda assim tem apenas cerca de 300 anos. Ok, 300 anos pode parecer distante, mas nós dependemos da agricultura para alimentar comunidades, cidades e civilizações já tem 10 mil anos. Então, mesmo que a gente descubra outra grande fonte de rocha fosfática ou encontre uma maneira de minerar as do fundo do mar, elas também chegarão ao fim. Bom, nós sempre podemos esperar até que o fósforo de nossos campos acabe no oceano, chegue até algum daqueles lugares especiais, concentre-se novamente em rocha fosfática e voltem pra superfície. Mas isso levaria alguns milhões de anos, e nós morreríamos de fome muito antes disso. Portanto, se planejamos continuar sendo uma civilização devoradora de alimentos em um futuro distante, precisamos usar e reciclar mais efetivamente o fósforo. Em outras palavras, nós temos um problemão pra resolver. Um problema com P maiúsculo. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva! E até a próxima!